Gravando novamente aqui com o doutor Nilson Afonso da Silva, juiz do direito da segunda vara eleitoral. Doutor, nós batemos um papo anterior aqui e voltando ao assunto eleição, um dos assuntos mais debatidos do país, até no mundo, hoje em dia, no contexto mundial, global, é a relação às fake news. Como é que a justiça eleitoral está trabalhando nessa questão? Bom, essa justiça, as fake news, que é a desinformação, aliado à segurança sanitária, são as grandes preocupações da justiça eleitoral nesse pleito. Com as fake news, a gente está sendo de uma intolerância ímpar, porque não é admitido informações distorcidas que corrompem a livre manifestação do voto. E nesse sentido, a justiça eleitoral tem investigado todas as denúncias que chegam, foram feitos convênios com redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, visando evitar essas práticas. Para você ter uma noção, esses dados, nessas mídias, eles vão ser armazenados por sete anos. Então, se houver algum uso dessa mídia para fins ilícitos, será devidamente investigado e apurado com facilidade. Uma dificuldade maior talvez seja o WhatsApp, né? Mas também hoje a polícia técnica, facilmente ela consegue chegar até a origem da fonte. Não adianta a pessoa pagar porque ela recupera, né, doutor? Sim. A pessoa pensa que publicar uma coisa, depois ela pagar no celular e ela vai ficar inocente, né? Mas pode vir uma perícia, uma busca de apreensão e pode acontecer, né? Não existe essa possibilidade porque sempre é fácil o rastreamento. E por isso que foi coibido o disparo em massa, porque isso altera o resultado da eleição. O que a gente percebe é que hoje a gente é uma nova mídia, uma nova comunicação, que as pessoas ainda estão se adaptando. Então, é necessário ter um senso crítico e verificar o que é verdade e o que não é. No caso, estou comprovado, a pessoa que pratica, assim, dissemina em grande quantidade, ou assim, uma publicação esporádica, até pode acontecer, né? Fiz desapercebido com a pessoa. Mas uma pessoa que é paga por um determinado grupo político e responsável para expandir fake news, criar grupos de WhatsApp para criar uns gabinetes, né? Como é que você trabalha isso? Ele responde nas duas esferas. Na esfera civil, na responsabilização civil, com indemnizações, e na esfera criminal, com penas privativas de liberdade mesmo, em razão dessa falsidade. Certinho. Obrigado.